Então sim, vamos acordamos aqui em Las Cuevas, agora a gente tá indo sentindo a doana, foi intenso pra dormir, eu não consegui dormir direito porque uma pressão forte na cabeça, cansaço, hoje eu acordei mais cansada ainda, sabe? Um pouquinho de falta de ar eu acho, e eu não vejo a hora de passar essa doana aí e descer o morro meu, então vamos lá com a gente, partiu, pra doana, vamos ter uma canseira lá. Aqui ó, já chegamos aqui na doana, aqui é a saída, então passamos agora por um pedágio e a gente pagou 60 pesos pra poder passar, agora a gente vai entrar naquele túnel, creio que é aquele que são de 3 quilômetros. Gente, estamos entrando num túnel de 3 quilômetros, eu acho que é esse, não sabemos se é esse, mas eu vou mostrar se é. Aí galera, agora passamos para o lado do sul. Tchau. 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 No princípio, ela só pediu os passaportes, que tem a primeira criagem aqui. Ela pediu passaportes e... Passaportes, vacinas. Isso, e a carteira de vacinação. Agora, a gente tá nos guichês pra poder, creio eu, que dar entrada no veículo, né? Isso. E a Sophie também. Acho que vai vir um veterinário dar uma olhadinha nos documentos dela. Mas tá tudo aqui em mãos, já tá tudo certinho aqui com a gente. O Rony agora tá dando entrada aqui nos papéis. E a gente precisa fazer esse preenchimento aqui, gente. Pra dizer se você tem alguma coisa na geladeira. Se você tá aportando mais que 10 mil dólares, enfim. Tá aportando, Rony, mais 10 mil dólares? Saca a grana aí pra mim, mano. Gente, veio um moço aqui da doana. Falou assim pro Rony. Ai, eu sigo vocês. Tem a cama lá em cima, tem a tica, tem a cachorra, não sei o quê. Aí, tá dando uma ajuda aqui pro Júnior pra gente se antecipar aqui. Que legal, gente. Nossa, que surpresa. Ai, que satisfação. Aí o Júnior, ele foi levar lá o Júnior. Nossa, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui. Aí chamou o Júnior pra ajudar a preencher alguns documentos daqui. Mais alguns outros documentos, né? Fora o documento do carro. Tá lá ajudando ele lá. Legal, né? Veio mais um aqui falar comigo que conhece a gente. Ai, que legal. Caramba, eu não esperava não. Legal, né? É, pessoal, demorou um pouquinho, mais ou menos uma hora e meia todo esse trâmite aí. Tá tudo certo. Agora vamos sair aqui da doana. Eternally, you'll find it away and tucked under the trees Galera, olha que doideira isso. Olha aí os caracoles, ó. É que ainda a gente não tá no ponto certo. Creio que aqui, ó, seria melhor a gente olhar, ó. Mas, gente, é muito louco. E aí, galera, já estamos aqui em Terras Chilenas. Olha aí. Pessoal, a gente aqui acabou parando pra fazer nossas refeições. E a gente já está indo a caminho de Santiago, tá? Galera, o bizu aqui também já mudou, hein? Está totalmente diferente daquilo que a gente tava vendo aí nas estradas. Olha só. Que louco. Nosso primeiro pedágio aqui no Chile. Quanto será, hein? Olha o João, tá apavorado lá, porque ele não conseguiu sacar as platas. Eu não vou pagar pra ele, não. Coitado, Rúlio. Vou pagar o B, eu vou mandar mais. Ele que se vira. Muito amigo, pelo amor. Ai, vamos ver aqui, ó, quanto que é. Tem um, tem um, tem uma tabelinha de preço ali, mas, gente, é complicado. Vamos ver pro desenhinho. Moto, 700, carro, caminhonete, 2,500. Creio que é quatro pau e meio ali, não é? Ou o nosso é oito mil? Não, quatro e meio, um é isso só. Olha lá. Quatro e meio, quatro e meio. Eu não sei, a gente fica, a gente fica atrapalhado, sabe? Se sai de um país é um preço e se chega em outro, é complicado. Mas depois eu vou deixar aí na tela pra vocês os valores, tá? Vamos passar aqui no pedágio agora. A cá, a cá, dois vezes. A de lá, um eixo só. O nosso é 6.400. Já estamos nos aproximando de Santiago. E a gente já começa a ver a movimentação aqui de Cidade Grande. Galera, os caminhões aqui, busão, busão fletado. Meu, eles passam aqui aos quentos por hora, hein? Rapaz. E aqui não tem placa dizendo que caminhão é, vai, igual no Brasil, 90. Aqui é tudo 120. Pessoal, vai que vai, Guilherme. Vai passar um caminhão aí na esquerda, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Será que ele tá devagar? Será? Poro do céu. Bagulho é louco, hein? Olha aí, pessoal. Olha os prédios aí, ó. Chegamos no centro aqui, hein? Chegamos em São Paulo. Ah, parece bastante, hein? Parece bastante. São Paulo. São Paulo do Chile. São Paulo do Chile. Agora a gente vai procurar um lugarzinho pra ficar. Ai, já, não deu pra me entrar ali. O que foi? Era pra sair aí? Xiii, o Bruno já perdeu o sentido ali, ó. Ele tá tão maravilhado aqui com a cidade aqui. Aqui já é bonito, hein? Tá ficando bonita. Então, a gente vai procurar um lugarzinho pra ficar aqui. Achamos um lugar no Lionel Fernandes. Vamos ver se tem que chegar lá agora. Sem rumos, chegamos aqui. Achamos uma praça aqui no Parque Metropolitano Santiago, tá? Então, a gente achou aqui o lugar pra Lorena brincar. O motorhome do Johnny tá aqui atrás. O nosso está aqui. Aqui, ó. E a gente tem uma sombrinha aqui pra ficar. E bem aqui atrás de mim... Tá vendo essa torre aqui? Aqui, ó. Aqui, esse... Tá vendo? Isso aqui é um shopping. Nós fomos lá hoje. Está muito quente pra cá. Hoje chegou a bater 37 graus. Mas a sensação, acho que tava uns 40, viu? Não sei, não. E aí, a gente passou, pelo menos, a parte da manhã lá no shopping. Porque lá dentro tem um mercado. Que é o Jumbo. Então, a gente aproveitou. Já, ó. Comemos lá. Fizemos as compras e viemos pra cá. A gente chegou aqui, acho que era uma e meia. Duas horas da tarde, mais ou menos. A gente passou a parte inteira da manhã lá. Aí, tava muito bom. Bem fresquinho e tal. Ó o que reclama, né? Hora tá frio, hora tá calor. Mas eu prefiro calor, viu, gente? Mesmo assim, eu prefiro calor. Mas, enfim, Lorena tá ali brincando. E acho que a gente vai embora daqui um ou dois dias. Porque a gente vai sentir do São Pedro de Atacama, do Atacama, né? Então, só que tem alguns lugares pra gente visitar antes da gente ir pra lá. Creio que vamos pegar uma praia aí, gente. Top demais. A gente vai dar um passeio aqui no parque. E diz que tem um jardim japonês bonito. Vamos conferir se tem mesmo? Diz que tem, né? Sei lá. Vamos lá. A felicidade da criança. Olha aí, ó. A gente tá parado. E a entrada do parque já começa aqui, ó. Conheci esse parque aí. Vem como é que é. Vamos lá. Tá um sol, gente. Tá calor. Aqui a entrada do parque. Aí, pessoal, aqui eles estão tentando restaurar aqui um pouquinho do verde. Que aqui eles não têm, ó. Aí, eles fizeram esse quadradinho aqui. E estão restaurando. Que legal, né? Precisa, viu? Porque aqui é extremamente seco o clima. Não tem verdes. A gente vai passando nas estradas e você vê aquelas montanhas com aqueles arbustos. Tudo espinhudo. É estranho. É estranho mesmo. Mas é legal, né? Eles têm essa consciência aí. Sabem disso, né? Que precisa um pouquinho do verde aqui. Legal. Ai, que bonitinha essa plantinha aqui, ó. Essa florzinha. Ai, o pessoal fazendo piquenique aqui, ó. Ai, que gracinha. Olha. É de verdade? É de verdade. Ai, que fofo. Fofo, né? Que gracinha. O que você tá fazendo aí? Olha aí, pessoal. Eles estão plantando aqui. Aqui tem cebola. Lá em cima. Poro. Por quê? É que eu sou baixinha. Eu não consigo enxergar daqui. Porotos. Que eu não sei o que que é. E tem mais algumas coceitas aqui, ó. Que legal, né? Que legal, né? Aqui, ó. Um girassol. Ai, que legal, gente. Aí tem um neném aqui, ó. Que tá desbravando o local. E o pessoal fazendo piquenique aqui, ó. Ó, como começou. E depois de um ano, como é que tá, ó, gente. Que legal. E tá vendo? Tá cheio de cano aqui, ó. Com água pra irrigar, né, Rúlio? É. O Rúlio acabou descobrindo aqui, ó. Ah, que legal isso, hein? Nossa, a terra é muito seca, né? Demais, né? A terra é muito seca. É. Bem árida. Vamos. Por isso que produz os melhores vinhos. Sim, é verdade, é verdade. É uma curiosidade pra vocês, hein? Verdade. O vinho, o bom vinho se dá em... Nós chegamos no jardim japonês. Em terras áridas. Onde estamos chegando? No jardim japonês. No jardim japonês. Então vai, leva a gente até lá. Não, não. Oxe, por quê? Eu sou GPS. Ah, menina, viu? Aí, tá vendo, pessoal? A todo momento, eles estão regando os jardins. A todo momento. Aqui é muito seco. É de dia e de noite. Ali também, ó. Tá vendo? Tá até molhadinho aqui, ó. Precisa. Precisa mesmo, gente. Porque é incrível de seco que é aqui. Aí, pessoal, esse é o prédio mais alto aqui de Santiago. Ó, mãe, dá pra ver. É o shopping ali. E ali é o shopping também, ó. A gente tá junto. A gente foi até lá ontem. Caminhamos mais ou menos uns 3 quilômetros pra chegar até lá. E vocês estão percebendo o clima, assim, ó. Como é que tá meio... Meio nevoado. Isso é tudo areia, tá? Como aqui não chove e a gente tá dentro dos morros aqui, das cordilheiras. E aí fica essa névoa aqui, ó, de areia. E você a todo momento fica respirando isso aqui. Olha a cidade aqui, ó. Que legal. Mas é muito estranho. A gente acorda com o nariz cheio de casquinha no nariz. As catotas do nariz ficam tudo duras, né? Não, eu não tenho isso aí. Eu tô com espinha no nariz. Eu tô com espinha no nariz. Mas é isso aí. Vamos lá no jardim japonês, pessoal. E eu tô gripada. Ixi, tá gripada, né? É, eu tô... Não sei, tô espirrando. É o clima seco. Ai, chegamos no jardim japonês. Mas tem um detalhe. Não pode entrar mascotas. Olha aí. Vamos entrar aqui, então, para conhecer. Ai, que graça, gente. Olha isso. Uai, pessoal. Tem até uns peixinhos aqui na água. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Que graça. Porque não é do mar, é do mar. Não é do mar, é do lago. Não é do mar. Para fazer um pedido. Não é do mar. Não. Que lindo. Que lindo. Não é do mar. Mas é uma gracinha aqui, gente. Que lindinho que é isso aqui. Nossa. Muito fofo. Alô, Alô, na ponte. Aqui é a Praça do Sakura, ó. Ó. Praça do Sakura. Mas como não é época, geralmente, pelo menos lá no Japão, era abril, maio. No tênis, a hora. Que gracinha. Não. Não. uma graça né gente que bonitinho dá até uma paz assim você entrar no meio do jardim passar pelo jardim aí vez em quando escuto uma água de fundo uma acalmada gostosa vou continuar aqui o passeio é banheiro tá gente a sofre tá desesperada ali gente que eu tô aqui dentro ela ficou lá fora não pode entrar mascota aqui ela tá desesperada lá cadê mamãe cadê mamãe tá chorando que foi meu amor agora a gente vai lá no feirão o braz o braz aqui de santiago nós vamos comprar umas roupites aqui pelo que a gente já tá sabendo é muito barato as roupas aqui que a gente vai lá encher os guarda-roupa gente é barato é com nós jogar todas as roupas fora e compra novas é isso aí muito bem personas fizemos nossas compras gente olha a minha blusa não olha a blusa não todo mundo comprou roupa gastamos as placas do rúlio gente hoje é aniversário dele e a gente que gasta o dinheiro dele é que beleza feliz aniversário feliz aniversário rúlio é o meu aniversário eu tenho que dar presente hoje é meu aniversário aniversário do rúlio hoje gente és você aí ó felicitação 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 como fala Vamos para o Valparaíso, agora vamos para a Zaya, compramos um monte de morango, cada um quilo de morango é mil pesos de hielo, muito barato, um quilo de morango é muito barato né, então tá, então vamos embora, vamos embora aqui, uma sacola inteira de morango, nós vamos comer morango de café da manhã, a tarde, a noite, cadê, mostra aí, olha aí ó, fica docinho né Lu, com açúcar, com açúcar, com açúcar, então tá gente, vamos embora, vamos embora, a gente parou aqui para abastecer no Chile, nosso primeiro abastecimento aqui no Chile, deu 39 mil pesos chileno, o preço do diesel aqui tá R$ 7,57, já na conversão, R$ 7,57, um pouquinho mais caro do que no Brasil né, é isso aí, seguimos aí, então acabou a mamatinha de ficar pagando diesel aí a R$ 3,00 aí, acabou, e vamos cair na realidade, R$ 7,57, que lindo, vamos que vamos, tchau Santiago, muito obrigada pela acolhida, agora estamos descendo aqui a serra, porque estamos indo para o litoral. Essa aqui é a Rota 68 pessoal, é a Rota do Vinho. E aí pessoal, a subidinha aqui é braba, hein, para chegar até Valparaíso, hein, Caracolish, gente, subidinha violenta, gente, as ruas aqui estão ficando estreitinhas, e uns morros violentos aqui, hein, Caracla meu, que violência de morro, hein, é, sobe e desce, sobe e desce, e tá estreitando, olha aí galera, o mar lá no fundo, ó, se confunde até com o céu ali. Já chegamos com o engarrafamento aqui, do horário do pico, gente, olha esse carrão aqui, ó, Raval, meu Deus do céu, mas é uns carrão que a gente vê aqui, é umas naves, gente, você fica assim, bobo, viu, esse carrão nervoso, invocado, vou falar para você, viu, nervoso mesmo. Olha a outra aí, ó, eita lá, já, hein, olha os prédinhos aqui, a gente tá até aqui comentando, tá parecendo a Praia Grande de São Paulo aqui, ó, como a gente ia muito para lá, né, então a gente tá meio que lembrando um pouco, eu acho que também lembra um pouco o Santos, viu, Rúlio? Não, tá mais para Santos, né? É, eu acho, eu acho. Santos, São Vicente, fala aí, ó. O que vocês acham, gente? Tem aí o de São Paulo aí, Santos, São Vicente. Vocês estão achando que é mais o quê? Parecido com Santos, São Vicente ou Praia Grande, eu acho. Praia Grande, eles têm uns prédios mais altos, uns prédios mais novos, mais modernos, aqui são uns prédios mais antigos. Eu acho o Santos. E aí, galera, até que enfim, chegamos aqui em Valparaíso. Valparaíso, Valparaíso, no Chile. Gente, é bonito aqui, viu? Mira lá para os prédios ali, lá nas... Pera aí. Olha aí, galera, como é que é. A praia fica aqui numa parte, numa baixada aqui, ó. Tem umas pedras. E a água que está aqui. Vamos ver se a água é gelada, hein? Vamos ver se a água é gelada. É gelada a água? Deixa eu ver. Não, não é não. Não é não. Vamos ver se a água é gelada aqui. E aí, galera, oceano Pacífico. Estamos aqui, ó. Molhando os pezinhos aqui no Pacífico. E olha os tipos de algas que tem aqui. Olha que diferente, galera. Parece uns cabelos aqui. Olha isso. Mas o que é isso? Marinha preta. É, tipo o marisco. É. Nojo. Nojo? Nojo. Pois é, pessoal. Aí, o que a gente fez? A gente, pra aproveitar, lá em Santiago, a gente arrumou uma torneira lá. Pra aproveitar o máximo de reservatório de água, aqui a gente encheu as caixas e também encheu aquele reservatório de estirinho lá do resfriar que vocês já viram aí, né? Que são 15 litros. A gente encheu ele e dá esperança que ela estaria quente agora no comecinho da tarde. Por quê? Porque bateu muito sol hoje, estava muito quente, né? E aí, o reservatório do resfriar, ele é preto. Então, ele acaba absorvendo mais calor. Só que nós demos um tiro no pé, porque, na realidade, a água até estava quente. Mas aí, a gente demorou muito pra tomar o banho e a água acabou esfriando. Então, o que a gente vai fazer? Pra não desperdiçar aquela água que está lá dentro, que são 15 litros, a gente vai pegar aqui, ó, essa água aqui, que essa água aqui é para beber. Então, a gente vai despejá-la aqui, ó. A gente vai despejá-la aqui, ó. Vamos fazer essa maracutaia aqui, ó. Pegar essa água aqui dentro. Só as gambiarra, mano, pelo amor. Olha aí, ó. Aqui são 6 litros. Olha aí, ó. 6,3. Então, aqui são 6 litros. Agora, a gente vai tirar 6 litros de água lá do chuveiro, que é do reservatório do resfriar. Aí, a gente já pode colocar água quente lá, que a gente consegue temperar a água. Senão, a gente não vai conseguir temperar a água. Não, mas espera aí. Nós vamos tirar essa água daqui, nós vamos tirar lá do resfriar e vamos colocar aonde? Explica pra eles. Vamos deixar aqui dentro. Não. Não vamos pôr de volta na caixa d'água? E pô, a gente pode... Com funil? E pô, a gente pode pôr na caixa d'água. Não, eu acho que é o certo a gente fazer isso, não é? Já põe direto lá e não desperdiça. Vai ficar esquentando água? Não, senhor. Eu já penso dessa forma. A gente já tira de lá. Não, a gente tira... Do resfriar. A gente vai tirar seis litros de lá. Hã? Seis litros de lá, que é um terço lá da água que tem lá dentro, quase. Não, mais do que um terço. A gente tira essa coisa... Se a gente colocar essa quantidade de água quente lá dentro do reservatório, a água vai ficar muito quente. Não, mas pelo que eu entendi, ela não mistura água quente com água fria. Mistura, mistura. Púnio. Mas aí até a gente esperar. Presta atenção. Mas aí até a gente esperar a água esquentar ali, nós vamos desperdiçar água pro ralo, filho. Não podemos fazer isso. Não, ela esquenta. Rúlio. Desliga a câmera que nós vamos tomar dentro. Não, eu não concordo com o que você tá fazendo, Rúlio. Vem de mim. Não, eu não vou de você coisa nenhuma. Vem de mim. Ó, presta atenção, vamos fazer o seguinte, é sério. Vem de mim, você vai passar de ano. Vem cá. Não vou passar de ano, porque eu sei o que eu tô falando. Quando você esquenta a água, quando já tem água aí dentro, você quer esquentar a água, ela demora pra... Ela demora pra misturar. Gente, olha aí. Vocês viram aqui, ó? Meu Deus. Esse aqui é o nosso chuveiro, né? Ó, a segunda opção do chuveiro. Ó lá. E agora aqui, a gente liga aqui, ó. Olha aí, ó. Tá desperdiçando água, amor. Pera aí. Tira o chuveirinho dele aí e deixa só o caninho. A gente tem que tirar aqui. É muita tecnologia envolvida. A NASA tá vindo já. Aí. Pronto. Tá vendo aí? Vem boa visão? Tá, mas eu ainda acho... Não, vem em mim. Agora eu vou jogar a água quente lá. Rúlio, mas não vai misturar, Rúlio. Mistura, né? Mas vai demorar pra... Aí, enquanto... Até chegar a água quente aqui pra gente, nós vamos desperdiçar água, porque a gente vai estar esperando a água quente vir, aí a gente desperdiça a água gelada. A gente faria como, então? É, a gente tiraria toda a água daí e colocaria dentro do... da caixa d'água de volta com o fulil. Tirar o 15 litro de lá? Por que não? Você não fez eu colocar 15 litros? Você não fez eu buscar 15 litros pra colocar na caixa d'água hoje? Deus. Ei, você não fez eu colocar? Agora é a sua vez. Agora aí eu tô te pedindo pra você tirar e a gente põe de volta lá. Não é, galera? O que que você acha? Do que ficar esperando a água esquentar aí e desperdiçando água? Só temperar a água. Não, 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 não. Não concordo, gente. Não concordo. Sinto muito. Vai tomar... Pega o sal lá. Vamos temperar essa água aqui, então. Para, tô falando sério. Vai, Rúlio. É sério. Vamos colocar lá no funil. O voto é... Vamos colocar no funil e colocar na caixa d'água. Vamos colocar no funil. Pronto. Você perdeu, tio. Perdeu. Olha aí. Tá vendo como a bombinha é rápida? Olha aí. Ela tá quase cheia. Tá, então agora o que que nós vamos fazer, Runinho? Vamos tomar banho. Ai, mano. Ele não dá um braço a torcer. Pelo amor de Deus, viu? Vem em mim agora. Agora você vem em mim, ó. Agora nós vamos pegar aqui. Gente, ó a bagunça. Cadê meu funil? Cadê meu funil? Ai, Runinho. Vem em mim. Vem em mim, ó. 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 Vem com a professora aqui, ó. Que você passa de ano, ó. Agora nós vem aqui. Caramba, aqui é litoral, mas tá um frio, hein? Ó. Agora você desrosqueia o negócio aí, ó. Entendendo? Ó, por favor. Sem brutalidade, porque da outra vez você já arrombou o negócio aqui, ó. Agora pá, põe aí o funil e descarta aí. Tá vendo, Runinho? Não precisa desperdiçar água. Entendeu? Então vamos, vai. Vai, peraí. Ciruga aqui. Põe aí. Vou botar essa água aqui pro tanque. Aê. Peraí, mano. Tá vendo? É o que eu falei. Não adianta. Vai. Agora vai. 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 Eu não tô apertando, não. O que você tá fazendo? O funil tá frotado. Apõe o funil de pé. Peraí. Então pera. Bicha atrapalhada. Vai. Agora vai. Aí, ó. Ora sim. Ora sim, gente. Agora... Meu, nós não podemos desperdiçar um pinguim de água, pelo amor de Deus, Runinho. Agora nós vamos fazer isso. Aqui, aqui tem 15 litros, certo? Então nós vamos pegar os 15 litros e vamos colocar em tempo. Você vai rentar bom. Não, 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 não. Você não vai desperdiçar água. Aí a gente não vai conseguir temperar. Entendeu? Nossa, mano. Que brutalidade, velho. Agora vamos para o segundo... Para a segunda garrafa. Para a próxima vez, você toma banho mais cedo. Pago no espreto. Ah, tá. E que hora que o senhor parou o carro? Fica tudo aí no celular aí. Pá, pá, pá. Ah, pá, pá. Sei. Ó quem fala. Gente, ele acabou de sancionar aqui. Posso tomar banho frio. Eu nem sabia. Você, porque eu não, filho. Eu vou lá no chuveirão gostosão, da hora, pá. Você que vai tomar banho frio. Eu não. Mais um baldinho a ser colocado aqui no reservatório. Gente, expressamente proibido desperdiçar água. Hã? Como vocês sabem aqui, galera, ó. Todas as nossas torneiras aqui. Todas as nossas torneiras. Passam pelo aquecedor de passagem. Então, nós temos água quente na casa inteira. Tá? Então, aqui, o sistema aqui é assim, ó. Essa torneira também, como ela tem água quente. Então, o que que eu fiz, ó. Adaptei essa pecinha aqui, que é o engate rápido. Essa mangueira aqui, ó. Ainda preciso arrumar melhor. Isso aqui foi feito na estrada. Essa mangueira tá ligada lá dentro do resfriar. Tá? E aqui, eu engato aqui, ó. Pelo engate rápido. Engate rápido. E agora aqui é só ligar a torneira. Pois é, galera. Continuando o vídeo aqui. Acabou a nossa bateria no meio da explicação aqui. Então, continuando, como eu havia dizendo. Então, aqui, você abre. Né? Você liga o aquecedor. Liga, abre a torneira, né? Você abre a torneira aqui. Ela vai abastecer a nossa caixinha que tá lá fora. Que é a caixa é do resfriar, que são 15 litros. Agora vem daqui, ó. Agora, quando... Aí a gente usa aqui, ó. Eu botei o interruptor aqui. Olha lá. E aqui temos a... Água quente. Que eu mandei lá pra caixa. Olha aí. Olha, que vocês veem que tem uma boa quantidade de água. Olha isso. É isso aí. E assim a gente toma um banho. Agora vamos lá fora que eu vou mostrar a caixinha. Olha aqui. É a caixinha aí do... Aquele reservatório do resfriar de 15 litros. Ainda tá meio... Tá meio na gambiarra aqui. Ainda precisa esconder esse frio. Tudo isso eu fiz na estrada, tá, galera? E lá em cima... Deixa eu mostrar pra vocês. E aqui em cima, ó. E aqui em cima a gente tem aqui a... A mangueira. Essa mangueira verde, que é a que vai lá pra dentro. Né? Ela entra lá pra dentro. E aqui tem uma mangueirinha aqui também do... Quando ela tá cheia... Ela vaza água por aqui, ó. Por essa mangueirinha aqui. É isso aí. E aí, ficou boa? Ficou bom pra tomar o banho daquele jeito? Olha, quando eu fiquei sabendo... Que ele ia fazer isso... Eu não concordei assim já de imediato. Falei, imagina. Vou trocar minha ducha da hora por um chuveirinho desse aí. Mas, gente, eu vou falar. A pressão é tão forte. Eu acho que ela chega a ser um pouquinho a coisa mais forte do que o nosso chuveiro. Pois é. E é muito bom porque com 15 litros, nós três tomamos banho de boa. Gente, vocês não estão entendendo. Então, a nossa autonomia agora de água, que duravam dois dias, agora estão durando cinco dias. Então, tá the best, assim. Tá muito, muito, muito bom. Até mais. Chegar a durar aí sete dias. Sim, mas é porque a gente tem que lavar a roupa. Então, eu e Lorena temos o cabelo um pouquinho comprido. Vocês fazem as contas aí, né? Quinze litros por dia. Dez dias são 150 litros. Né? Então, se fosse só o banho, daria aí mais de que dez dias. Mais de que dez dias. Só que aí a gente junta, né? Tem roupa pra lavar. Tem roupa, tem louça e tal, tudo mais. A gente suja muita louça. E aí vai, entendeu? É isso aí, então. Mas eu acho que foi muito bacana ter colocado essa sua engenhoca aí, ó. É isso aí, galera. E economia de água não quer dizer só mais tempo na estrada. Mais tempo de autonomia, né? Mas sim também uma consciência aí, né? Imagina, você vai tomar um banho num chuveiro de uma residência, você gasta facilmente aí mais de cem litros de água. Quando, na verdade, você precisa aí de cinco litros pra tomar um banho decente. Entendeu? Então, essa aí a consciência aí, o planeta agradece. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a gente emendar o vídeo aí, porque acabou a bateria. Então, a gente tem que... Tem que dar uma... Então, tá bom. Alô, tchau, beijo. Beijo pra vocês, gente.